Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Bom Apet E vamos lá continuar a nossa Master League aqui com o Flamengo, mano Como vocês viram no último vídeo, a gente caiu pra segundo lugar E Fortaleza tem o primeiro Mas agora vamos focar aí na Copa do Brasil da Série B, mano Que vai ser o jogo contra o Vitória, mano Vai ser um jogaço E antes de começar aqui, deixa eu mandar os salves Pra quem pediu lá no último vídeo do Bom Apet Salve pro Valdemir BR WN Fera Vitor Nostalgia Fly MCPE Pedro Lucas E um Flamenguista Se você quiser salvar, deixa nos comentários que eu vou estar mandando No próximo vídeo, beleza? Então bora lá, mano Jogo contra o Vitória Jogo de ida Infelizmente vai ser na nossa casa, mano Sempre gosto do jogo de volta Na nossa casa Não de ida primeiro, né Bom, os caras estão tudo cansados Já começou muito errado, né Não sei se eu vou focar aqui em deixar os reservas, né Vai ser meio complicado agora, cara O que eu faço? Bom, vou escalar o time aqui quando o terminal já volto Bom, tá aí, galera Eu só tirei aí alguns jogadores, né Botei o Ronaldo Angelinho O Leonardo Nem sei quem é Não lembro da época, né Que jogava Mas é um lateral direito Tem aí o Colace também Botei o Gavilã Toró Eu jogando pela primeira vez O Diego Tardelli E tirei os jogadores que se cansam mais, né Pra poupar eles pro próximo jogo aí Que esse pá no jogo de volta Eles nem jogam, né Então Poupar os caras aí Pra descansar um cara Bom, bora lá então, mano Estádio no Maracanã Jogo de ida, mano Vai ser um jogaço Éder, nessas horas Dá saudades dos meus tempos de jogador, viu Muito bem Estamos de volta Clima de festa Muita expectativa Você já vê a torcida Que gritar é campeão Closa Martin Derburg, mano O que o árbitro alemão está fazendo aqui? Capitão jogo da Copa do Brasil Vai entender Só bom apete mesmo, mano Então vamos lá Partiu Jogo contra o Vitória Copa da Série B O gavilão de fora da área Bateu Missouza Que isso O cara isolou, hein Não entendi nada Bugou muito a máquina agora Vamos lá O Flamengo vem de boa fase Exceto o Toró Vamos lá, mano Confio pra vitória Esse jogo aqui Opa, falta no jogo Tardelli Cadê o Renato Augusto Pra bater essa falta, hein, cara Vou ter que colocar outra pessoa Quem? Não tem Vou botar esse gavilão Que é o melhor Melhorzinho que tem Vamos lá, gavilão Bateu Que passe sem nome Vou jogar o Toró Nossa, que golaço, mano Diego Tardelli é o nome dele Mas vamos dar o total crédito Para o Toró E o Ibsen, mano Que passe incrível, hein Olha só Toró Drillou Passou Ibsen de Costa E de biquinho Diego Tardelli 1 1 A 0 O goleiro aditava, mano O goleiro tava viajando 10 minutos 1 a 0 Nossa, olha o índio chegando Que passe, hein Bela jogada Passa o Toró Pro Gavilã De novo Dando uma subsistência Assistência E tá lá Defesaça do goleiro Confusão na área Esquentei Olha o som de cabeça Tardelli sobrou Tá lá Golaço, mano Retravou 2 a 0 Diego Tardelli Militando, hein Levando aí O ataque do Flamengo Nas costas Mas o goleiro Colaborou pros dois gols, né Tá aí 2 a 0, mano Diego Tardelli Desse jeito Tu vai ganhar a posição De titular, hein Souza tá dando memória Lá Vai sobrar pra ele 2 a 0 Novo Toró pro Gavilã Estou pro gol Agora tá dando Altas assistências, hein Cara Olha o índio chegando Bateu na trave, mano Caraca, o índio tá Brincadeira não, hein Mano Olha só É foto no Toró, mano Caraca, o índio tá Tá bom Segunda chegada do Vitória Só deu ele, hein Passa do Souza pro Tardelli Caraca, não falei o nome do Souza Nenhuma vez, hein Olha só, mano Por fora da Ruzi Primeira vez que falo o nome do Souza Aí no jogo, mano Fica aparecer mais, hein Como já disse O Diogo Tardelli tá brilhando E vai pegar o vaga dele Caraca Pegou nós dois ali, mano Diogo Tardelli, hat-trick Caraca O Diogo Tardelli tá doido Por acertar o hat-trick dele, mano Olha que caneta do Anderson, mano Tira daí Boa, olha ou não Entrando bem, hein Tomei uma caneta aí do Coisa Não conseguiu recuperar Último ataque do Flamengo No primeiro tempo Ibsen Deixou o cara pra trás Bateu pro gol O travessão, mano Olha só o Diogo Tardelli Agora sim, hat-trick, vem Uh Isolou Que golaço do Ibsen Que golaço de fora da área E aqui, defesaça do goleiro, mano É muito difícil fazer gol de fora da área No bom apete, cara Ainda mais colocado assim Fizamento pro Ibsen O cara ganhou ali no corpo Mas vem mais Flamengo, cara Flamengo é o time que tem mais A média de mais Tem a maior média, né De posta de bola Olha só O mole do Ronaldo Angelino Deu sorte Que maluco do Falhou, né Mas o Flamengo aqui Tem a melhor média De posta de bola, né Com certeza É de 60 pra cima Em cada jogo Fizamento do Juan Pro Souza Tocou pro Tardelli Souza tá dando mole, hein Cara Desse jeito Tardelli vai roubar A posição dele O Toroça Fazer Fora do teu gol, mano Uh Tá merecendo um gol, hein Cara Esse cara Tirei o Gavilã Pra entrada do Marcinho Cansado já O Gavilã jogou muito A Souza Isolou, mano Ah, Souza Tá pedindo, hein, mano Não tá fazendo uma boa partida Tá aparecendo um pouco E quando aparece A gente tá aproveitando as oportunidades Souza pro Colas E de cabeça No contrapé do goleiro E conseguiu pegar ainda, hein, cara Olha só A roubada do Souza Tardelli passou Mas tá desmarcado Tardelli de novo De costa Meu Deus do céu Acho que o Trican Tá saindo por pouco, cara É o Toroça O Souza Nossa, o cruzamento Tá queimando a roupa, velho Na verdade Na verdade eu pedi O cruzamento rasteiro ali Pra quem tava chegando lá embaixo Daquilo jeito Não reconheceu O terceiro bolinho Que eu dei ali E vendi o Tardelli Buscando rastrique O drible Só fazer Nossa O gol Nem se assustou Com essa Bom, tirei o Souza E o Juan Na verdade Era pra ter saído antes Mas A bola não tinha saído, né Pra os caras entrar Porque é Max Biancucci Primo do Messi E o Thiago Salles No lugar do Juan Tava cansado também Max Biancucci Que isso, mano Primeiro toque na bola E gol Já fez mais do que o Souza Tá aí O Max Biancucci Que seria o futuro jogador Do Vitória, né Se eu não me engano Ele jogou em 2013 Isso aí Assistência do Tardelli Não conseguiu fazer rastrique Mas Dois gols e uma assistência E essa bola Bateu na mão, hein Teve uma colaboração Da mãozinha ali Do Diego Tardelli 3x0 Olha só Roubada de bola Diego Tardelli Max Biancucci Sozinho Adiantou muito Adiantou muito Mas tá bom, mano Tá bom 3x0 Belo jogo Bela vitória E ficou tranquilo Pro jogo de volta, né Cara Praticamente classificado Pro próxima fase Beleza O jogo Tardelli Na classificação De gols e de assistência Com ele também O Ibson e o Lúcio Do Fortaleza Poucos, né Os jogadores apareceram Aí na classificação Até porque São só 8 clubes Se eu não me engano Participando Não, são 12, né Mas na verdade São 8 que ficam aí Pra Essa fase 4 de final Bom Bora lá então O jogo contra o Paraná Mas vamos dar uma olhada Aqui na tabela Estamos atrás do Fortaleza Mas estamos com O mesmo número de pontos O bagulho ali é o saldo de gol mesmo Fortaleza fez 10 E sofreu 3 Nós fizemos 10 E sofreu 4, né Bom O jogo contra o Paraná O Paraná tá lá Na zona de rebaixamento A boa Pra gente pegar aí Tentar pegar a liderança, né Porque o próximo jogo É contra o Fortaleza O líder Temos uma boa oportunidade Pra enfrentar eles aí Bora lá então, mano Partiu O jogo no Maraca de novo, hein Esse cara Bora lá então, mano Tardelli Já pegou a posição de estular, hein Mostrou confiança aí Vamos ver, mano Como é que ele vai reagir Quando o time estular Se levar o Fusca O Obino, né Vamos ver Tardelli Tardelli Pobina de direita Olha só Já vem um trozamento aí Tardelli de fora da área Batido ali no zagueiro E passo do Jonathan Augusto Mas foi muito forte Renato Augusto de fora da área Bateu Mano, mas eu disse Que eu tô dando aqui Tá batendo na zaga, velho Falta E a Renato Augusto não Vem, Renato Augusto Vai fazer Tá lá Uh Raspo mesmo, velho Ah, Renato Augusto é um mito, mano A Clavesão de primeira Costuma bater bem na bola de fora Bateu bem, mas a defesa foi segura também O Obino é de fora e de esquerda O Obino é de fora da área mesmo Porque Entrar na área não tem Tem um pouco não, cara Tem espaço não Jogada do Tardelli Falta de novo, mano Que isso, hein Renato Augusto Agora é tudo de novo, cara Tá lá Que Oh Laço, mano E é dele de novo Renato Augusto, mano Segundo gol dele de falta, já, velho Que é o terceiro vídeo, hein Só imagina Quanto gol de falta vai fazer Essa Master Liga, cara Olaço Aí, mano 1 a 0 Ainda só os caras chegando Bateu fraquinho Eu deixei passar ainda Porque seria falta, né, cara E Não vou arriscar muito Olha só, mano Boa Não vou arriscar muito Fazer falta Na máquina não Porque eles são Brabos Pra não bater falta Também Os caras chegando Josiel Defesaça Do Bruno Caraca Olha só, mano Fez essa mesmo, hein Escanteio Para o Paraná Subindo Tira o Bruno E o Ronaldo Angelinho Em mesmo tempo Não sei nem quem foi ali Acabou o primeiro tempo Ainda, hein, cara Muitos momentos Esse primeiro tempo Olha o Josiel Eu lembro desse maluco Desde a época que eu jogava Eu comecei a jogar Esse bom apete O Josiel Chegando de novo Tentou de cobrimento Mas Não vai dar não, né Os caras chegando Fora da área Joelson Escanteio Escanteio de novo, hein Paraná Josiel Tira O louco Acabou 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 Cabecei Fui fraque Mas Numa dessas Aí As caras chegando Josiel Gol Do Paraná Mano Melhor jogador O time deles Com certeza O Josiel Belo gol Uma jogada Muito rápida Ali E é gol de empate Do Paraná Um a um Resultado assustador, hein Eu não sei como Que tá o jogo Do Portaleza, né O torcer Para eles estarem Empatando também Ou perdendo Mas tá aí Empate do Paraná Eu já vi que eu vou ter Colocar mais atacante Porque tá difícil De furar Essa defesa Obina Gavilã Que tabelinha E blu Diogo Tardelli Tá lá, mano Resposta Que tabelinha, mano Olha até Pula a placa aí O cara tirando fotos Caramba Que isso, hein Diogo Tardelli Gavilã Obina ali Que jogada, mano Flamengo Mostrando essa força De novo, hein Que jogada Do Gavilã, mano Que isso 2 a 1 Flamengo De volta A liderança Do placar E a falta De novo, galera Tá longe Mas vão Não gostar De arriscar, cara Vambora Até o gusto Muito alto O goleiro pulou Muito alto Diogo Tardelli Puxou pra direita Puta Olha só Subiu pra ele de novo Caraca Quase deitou o maluco Ali Diogo Tardelli Bateu de esquerda Defesaça do goleiro, mano O goleiro tava lá Já Muito bem Fazendo a defesa, hein O Cleber Só dominou Demorou muito Pra bater pro gol Até travando o jogo Tem mais pro Flamengo Cruzamento De novo Muito baixo Gavilã de fora da área Enganou meio mundo Ali, mas Teve um cara Que tava esperto Rubara do Jonathan Pra fazer No meio do gol Jonathan Essas horas A gente tem que Chapar lá no canto Beleza Saiu o Gavilã E o Leonardo Moura Pra entrada do Leonardo E Toró O Gavilã Fiz uma ótima partida Rubara de bola Do Jonathan Bateu na mão Do maluco, hein Cadê o juiz aí Pra dar falta De mão Existe, mano Manfete nele Só na Só falta de ataque Partida disputada Bom, vai terminar o jogo Aí, né Cara Pera só Tá difícil pra caramba Ih, tá fazendo graça Fez graça Tio, até que bateu ali O que tá fazendo graça Perderam Fazendo graça Mas Paraná Acabou a partida, mano Nossa Deu muito lag Nesse Nesse final de jogo Aí Mas tá aí Ufa mesmo Acabou Que jogado, mano Que Realmente Tá voando Nesse campeonato E vamos ver Como é que foi o jogo Do Fortaleza Bom, como vocês podem ver O Fortaleza perdeu Aqui estamos em primeiro E o Fortaleza caiu pra 4 O Fortaleza perdeu Por vitória 2x1 A gente acabou de ganhar Do Vitória O Vitória ganhou Tem um clássico baiano aí Santa Cruz tá voando também 3x0 Em cima do Figueirense E o Corinthians De 1x0 Vamos ver mais a tabela aqui Empatado com a gente Com 12 pontos Tá difícil, mano Se a dificuldade de alguém Aí E ficar isolado Bom A gente deu uma Mónica aquela derrota Então É É o Santa mesmo Que a gente vai ter que Desinterlaçar isso daí Porque tá difícil, hein Tá difícil Mas foi só uma derrota Do Na verdade foram duas derrotas Do Fortaleza Mas Eles podem estar se recuperando Aí A gente pode entrar no mole Mais pra frente, né Amor, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esquece Seja seu like Seu favorito, mano Próximo vídeo De todo jogo contra o Fortaleza Eu até jogava esse jogo Agora Mas como o Fortaleza caiu Então Vou esperar aí Bom Faltou um Ficado ainda pra acabar Essa segunda divisão A gente só tá no começo Mas é isso aí, mano Próximo vídeo De volta Contra O Vitória É só jogasse, mano Fortaleza Tem o Corinthians Também pela primeira vez Fora de casa Tá no Itaquerão, hein, mano Pra Caimbo, né Na época Não tinha Itaquerão Então é isso Valeu, falou Muito obrigado A quem acompanhou o vídeo Até agora E é nóis Valeu, falou E até amanhã Com mais vídeo no canal